Bom, se você é uma dessas pessoas que sempre assiste os meus vídeos aqui no YouTube em primeira mão que é conteúdo focado em vender na gringa, você achou o vídeo certo, o vídeo que vale a mina de ouro hoje eu vou te apresentar uma nova plataforma fora da curva, zero concorrência onde ninguém tá colocando o olho pra você começar a vender lá na gringa e além de vender na gringa você vai ganhar em euro, não é mais em dólar, tá? agora em euro essa plataforma vai te pagar e não vai ser anúncios focados lá pros Estados Unidos e sim pra Europa, tá? A gente vai conseguir vender pra Europa e por isso que a gente vai ganhar em euro então a maioria dos afiliados que estão começando agora nesse mercado, né? ou então alguns que já estão há tempinho aí, basicamente só conhece a Clickbank, a Distort 24, a Buy Goods e acabam que ficando ali naquela concorrência ali, é claro que dá pra vender, tá? mas tem que ter uma experienciazinha legal e quando você sai dessa concorrência e vai pro outro lado você começa a achar plataformas novas igual a essa que eu vou te mostrar aqui hoje que é uma grande oportunidade pra você conseguir fazer suas primeiras vendas, né? como eu já falei, uma plataforma zero concorrência não é focada nos Estados Unidos e sim na Europa e onde a gente consegue ganhar em dólar eu vou te mostrar aqui em detalhes que plataforma é essa e também como que você vai se cadastrar e como que funciona essa plataforma por dentro então se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo aqui por nada, assistiria até o final, beleza? mas como eu sempre venho falando aqui no canal se eu fosse você, eu já se inscreveria aí no canal, nesse botãozinho de inscreva-se e ative o sininho, por quê? senão você vai estar perdendo só conteúdo igual a esse que eu tô trazendo aqui agora e você vai ser o último a saber então quando você fizer isso, se inscrever e ativar o sininho você vai receber em primeira mão e vai sair na frente dos seus concorrentes aqui com os conteúdos gratuitos de alvas pagas que eu trago aqui pra você, tá? caso você já for o meu inscrito, melhor ainda eu peço pra você que deixe o like pra me ajudar que ele serve como termômetro pra me entender que o conteúdo que eu tô trazendo aqui é super e mega importante pra você e é essencial, beleza? então quanto mais like, mais eu entendo que esse conteúdo é relevante eu vou estar trazendo mais conteúdos assim pro meu canal, beleza? então agora vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar que plataforma é essa como se cadastrar e como utilizar ela e também ideias de como você vai vender os produtos aqui dentro dessa plataforma bom, e o site que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, o WebVoke, tá? não saia do vídeo agora pra acessar ele primeiramente assiste o vídeo, vê como é que faz o cadastro certinho aqui depois você volta e faz de novo o método que eu vou te ensinar aqui, tá beleza? porque se você sair agora você vai estragar o SEO do meu vídeo eu sempre falo isso aqui, né? pra que o vídeo ganhe um alcance maior aqui então se você quer me ajudar, como eu tô te ajudando aqui agora faça esse primeiro e depois você volta porque o vídeo não vai sumir, tá? então o que aconteceu aqui? eu já traduzi a página aqui então você pode ver aqui que ele é um mercado de afiliado diferente uma plataforma de afiliado diferente lá da gringa pra você ganhar em euro, tá? então aqui ó, média de aprovação 41%, né? e aqui pagamento de até 37 euros ou seja, você vai ganhar uma média de conversão de 37 euros para vender produtos encapsulados lá pra fora, né? talvez isso aqui pras pessoas pode parecer pouco pode parecer muito pra quem nunca fez uma venda mas eu tenho certeza que com essa plataforma aqui você vai conseguir destravar suas primeiras vendas e vai conseguir vender lá na gringa porque ninguém tá olhando pra essas plataformas aqui tá todo mundo na Clickbank, na Digitória 24, By Goods as mais famosas, né? não tô dizendo que essas plataformas não vendem mas é preciso de uma experiênciazinha a mais porque como tem muita concorrência, né? e também gasta um pouco mais de tempo e também em dinheiro com anúncio quando você pega uma plataforma assim, sem concorrência zero concorrência, fora da curva aí é onde você se destaca então eu tô trazendo em primeira mão pra vocês aqui essa plataforma então se eu for vir aqui e botar pro ladinho nessa seta aqui, você vai ver aqui, ó perda de peso são produtos de perda de peso e eu vou botar pro lado aqui, ó outro de perda de peso e vai começar a aparecer aqui, ó resistência muscular, né? então tem esses produtos aqui também e aqui tem articulações, né? é claro que aqui tem português, tá, pessoal? isso aqui eu traduzi mas ele vai tá aqui tudo na linguagem aqui do site da original aí é só você voltar aqui pra linguagem original já vou te mostrar como fazer isso depois pra você ver o real nome do produto, tá? é importante que você faça isso porque, por exemplo, quando eu traduzo uma página ele bota tudo pra português aí quando você vai pesquisar lá no Google CPC do produto e você pesquisar em português ele não vai achar, né? porque ele vai mudar o nome então sempre faça com o idioma, né? a linguagem do site original então vamos lá aqui, ó nossas vantagens, né? aqui é o anunciante direto pagamentos instantâneos aprovação estável, né? o API pronta aqui tem o sistema CRM especial principais áreas geográficas, né? nosso próprio call center e aqui gerente pessoal você vai ter um gerente pessoal pra essa sua conta todas as dúvidas que você tiver relacionada a produtos a conta, pagamento tudo que você quiser, né? você pode entrar em contato com o seu gerente pessoal aqui e aqui ainda você ganha aqui uns prêmios aqui e tal que elas oferecem aqui pra você se for um afiliado aí campeão, né? aí você escolhe um prêmio que você quiser aqui e tal, né? depois você pode dar uma olhada aprofundada nesse aqui e aqui que eu queria chegar com vocês, ó principais áreas geográficas onde que esses países são onde que esses produtos são vendidos, ó então você consegue ver aqui por essas bandeiras aqui, ó aonde você consegue vender lá na Europa, tá? outros tipos de anúncio que você vai fazer e você vai ganhar aqui pagamento de 34 euros, né? 34 euros aqui 34 euros 49 euros então o mais altinho aqui eu acho que é 49 euros, né? e eu não sei quanto é que tá valendo o euro agora mas a gente vai fazer uma conta ali depois mas é muito interessante essa plataforma que é uma plataforma totalmente diferenciada, né? onde você pode se cadastrar e já começar a vender, tá? ó, nossas ofertas então o que acontece? quando eu chego aqui você já pode ver que são produtos encapsulados produtos aí físicos que vendem muito, tá? e eu posso arriscar dizer pra vocês que esses tipos de produtos aqui são um dos mais vendidos, né? englobado no marketing digital inteiro, tá? são produtos que tem muito consumo, tá? então de muitas coisas muitas pessoas procuram esses produtos então por isso que é interessante a gente vender produtos assim, tá? aqui vai ter outras coisas aqui relacionadas à plataforma e aqui outro ponto que eu queria chegar com vocês aqui, ó método de pagamento, tá? o método de pagamento dessa plataforma é o mais simples que tem pra você colocar aqui e receber, tá? porque, ó o que a gente utiliza aqui no Brasil que é o mais simples pra gente é o PayPal, né? então a gente só coloca o nosso meio do PayPal lá e já consegue utilizar essa conta aqui, beleza? eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes então o que eu vou fazer? eu vou vir aqui em cadastro e aqui em cadastro o que você vai fazer agora? ele vai abrir uma nova aba pra gente aqui, ó ó, ele abriu aqui, ó comece a ganhar conosco, né? aí o que você vai fazer? você vai colocar um nome de usuário um nome que só você tem aqui, né? se der vermelho aqui pra você mudar vai botar o seu e-mail vai botar o Telegram, tá? se você não tiver o Telegram pode botar o Skype também e aqui você vai botar a conta do Telegram pode botar o nome fictício e aqui você vai colocar a senha e vai colocar ele em concordo com os termos eu vou fazer uma nova conta aqui com vocês pra vocês entenderem como que funciona, tá? ó, e já com meus dados preenchidos aqui é claro que ele vai estar tampadinho certinho aqui eu vou botar ali em concordo com os termos vou botar aqui, ó registrar agora, né? e após feito isso você vai cair nessa tela aqui você não vai conseguir mexer em nada na plataforma vai dar sempre essa tela aqui, tá? então um ponto importante que eu quero passar pra vocês aqui um outro ponto, né? e que aqui diz aqui em cima, ó conta não ativada daí o que você tem que fazer? você vai ter que fazer essa configuração que eu vou passar pra vocês aqui, tá? então vamos lá com quais categorias e ofertas você quer trabalhar? você vai marcar todas essas aqui, tá? porque o interesse da gente é vender vários tipos de produto então não tem por que segmentar somente um bota até outros aqui, tá? pontos de tráfego eu posso botar aqui publicidade instantânea e também aqui empurrar o tráfego seria tráfego orgânico, né? ou então botar da sua escolha aqui mas pode botar só esses dois aqui com quais países você prefere trabalhar? com todos também, tá? porque daí aparece mais opções de produtos pra gente promover dentro dessa plataforma aqui vou botar em outros também feito isso aqui o que você vai fazer? você vai vir aqui enviar, ó e aqui ele já diz um outro aviso pra gente aqui, ó conta não ativa então o que que é dizer isso aqui? como, lembra que eu falei pra vocês que essa conta tem um gerente de afiliado então você vai ter que mandar uma mensagem pro gerente de afiliado e ele vai ativar a sua conta, tá? é muito simples isso aqui como eu não tô com o meu Skype aberto aqui, né? você simplesmente mandaria aqui ou então mandaria aqui pelo Gmail, tá? então deixa eu apertar aqui pra mim sair aqui eu utilizo sempre assim, ó você vai mandar uma mensagem em inglês pra pessoa, tá? aí o que que você vai fazer? você vai vir aqui de português em inglês, né? você vai utilizar o site reverso e vai colocar essa mensagem aqui, ó olá, tudo bem? acabei de criar a conta na Webbook, né? e gostaria de ativar bom, e aqui eu vou pegar essa mensagem aqui em inglês, ó vou pegar e copiar aqui beleza? e aqui você vai escolher ou você vai mandar por e-mail ou vai mandar por Skype, tá? eu não vou colocar aqui porque é simples você fazer esse procedimento aqui, tá? feito isso aqui é só esperar aguardar um tempinho e vai aprovar a sua conta, tá? põe aqui nessa tela já com a mensagem enviada, né? ele vai botar aqui, obrigado o gerente de conta confirmará a sua conta em breve e o que a gente pode fazer aqui agora? aqui, ó tem a nosso painel que seria a dashboard, né? eu vou colocar aqui em painel e aqui basicamente a gente já consegue ver algumas métricas aqui, né? então, por exemplo aqui foram os cliques aqui, os métricas aqui confirmados aqui são os pagamentos e tal que você vai ganhar em euro, né? aqui vai ser o seu gerente de afilhado você pode mandar uma mensagem a qualquer hora e vai ter as métricas aqui normal igual as plataformas aqui brasileiras, tá? e aqui, ó você pode ver que vai ter o gráfico também de vendas que você vai ter aqui e aqui também as principais ofertas que você pode ver também, tá? então, o que é que acontece? ó aqui você pode ver que eu já tenho o nome desse produto aqui você tem que tomar cuidado pra ver se tá na linguagem do produto vou botar aqui em inglês do site, ó pra não mudar o nome aqui do produto na hora que você for pesquisar sobre ele no Google ou então aí no YouTube, tá? pra que você consiga fazer um vídeo review correto ou então o seu anúncio correto e olha só que legal aqui ele já nos dá aqui, ó Austrália, né? aqui outros países aqui, Germânia, Itália e aqui Espanha, né? pra também, pra anunciar e aqui o decorrer do do país que a gente vai anunciar a gente consegue ganhar um pouco mais por exemplo na Itália a gente consegue ganhar 40 euros pra divulgar esse produto na Itália, entendeu? então por isso que é importante você saber dessas plataformas novas aqui pra que você consiga, né? divulgar e sair da concorrência e conseguir fazer suas primeiras vendas é lógico que essa conta aqui é uma conta nova, né? eu mandei também um e-mail aqui agora fazendo com vocês aqui e eu vou esperar eles ativar essa conta aqui eu vou mostrar mais detalhes também pra vocês me diz aqui nos comentários o que você tá achando esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal pra vocês, tá? então comenta aí Jonathan esse tipo de conteúdo aí é legal sobre plataformas novas continua trazendo pra gente aqui eu só vou trazer conteúdos igual a este aqui se você comentar porque eu não sei se você tá gostando ou não, tá? então comenta aí embaixo então se a gente for vir aqui que seria a oferta que a gente tava ali só que aqui a gente consegue ver categorias aqui e tal eu vou traduzir aqui pra gente pra ficar mais fácil pra gente aqui nome da oferta categoria, né? e aqui a gente pode escolher a área geográfica aqui também e você pode ver aqui que tem uma variedadinha de produtos aqui pra gente já promover olha só tem muito produto aqui pra você sair da concorrência que eu não vi basicamente nenhuma outra plataforma como a Clickbank como a Bygoods e outras plataformas aí, tá? então é bem interessante você pegar esses tipos de produto aqui e começar a fazer um anúncio, tá? ah, mas Jonathan eu não sei fazer pre-cell não sei isso e aquilo calma que no final desse vídeo aqui eu vou te dar uma dica super top, tá? então vamos lá como a nossa conta não tá ativa ainda não tem como a gente fazer muitas coisas aqui não tem como a gente mostrar outras funções, tá? mas eu vou trazer outro vídeo aqui no canal então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder o conteúdo que eu vou estar postando aqui sobre essas plataformas novas aqui pra você vender na gringa, beleza? aqui em fluxo basicamente você encontraria os links de afiliado aqui e tal, né? que vai aparecer aqui também e você pode também ver ali se pode ou não anunciar o produto então vou estar mostrando pra vocês isso aqui aqui tem aqui domínios também que você pode utilizar isso aqui, né? da própria plataforma aqui e tal, né? conectar domínio e aqui embaixo você vai vir aqui em pagamentos e aqui em pagamentos não tem a opção ainda você pode ver como a conta é nova mas a gente consegue simplesmente só colocar o e-mail do Paypal e a nossa conta vai estar ativa, tá? então basicamente por enquanto é isso, né? eu vou trazer mais vídeos relacionados a essa plataforma aqui, claro se você quiser, né? e outra coisa Jonathan, como é que eu vou fazer pra anunciar no Google se eu não sei fazer uma Precel? eu tenho uma grande dificuldade de fazer Precel esse plugin aqui, ó o Super Precel, tá? ele vai te ajudar a montar Precel pronta é só você modificar título, fotos e também textos, tá? então se você for dar uma olhadinha nesse vídeo de vendas aqui você vai ver é bem interessante mas o que eu quero te mostrar aqui, olha só são páginas de alta conversão, tá? e é muito barato ter esse plugin aqui pra instalar no teu site próprio, tá? você precisa ter um domínio uma hospedagem aqui e tal mas olha só como é interessante isso aqui você pode pegar vários produtos da gringa de Stories, Clickbank e pode anunciar no Google e também no Bing sem bloqueio porque você consegue criar uma Precel robusta sem ter que se incomodar com programação ou então se você não sabe lidar com elementos é um plugin sensacional pra você fazer a sua Precel, tá? aqui você pode dar uma olhadinha aqui também como que funciona se você quiser também eu faço um vídeo falando mais sobre isso mas aqui tá bem esclarecido aqui, olha só você consegue fazer tipos de Precel assim, tá? claro que assim não passa mais no Google mas a gente consegue colocar mais informações aqui nesse nessas Precel aqui, tá? quando você for botar pra baixo aqui, ó você vai dar uma olhada aqui que ela é bem simples é tudo simples de fazer então o que acontece? aqui você tem o plano anual e o plano mensal o plano mensal eu não recomendo você fazer mas aqui você pode pegar aqui, né? um domínio ou 20 domínios ou 10 domínios e pagar aqui uma mixaria pra você ter todo o benefício dessa página de vendas aqui que é o Subprecel, tá? eu só tô mostrando pra vocês aqui porque quem geralmente quer trabalhar com essas plataformas gringas gosta de anunciar, né? não quer aparecer porque o anúncio também faz vendas mais rápido então às vezes tem um bloqueio ali na hora de criar uma Precel e esse plugin aqui vai te ajudar muito, tá? eu vou deixar o link na descrição também e é só você botar mais pra baixo aqui você vai ver aqui todos os detalhes aqui sobre o plugin aqui que eu gosto de vir aqui mostrar pra pessoas terei acesso a atualização vitalícia ao plugin? sim, né? aqui ó o pagamento do plugin é único? não, né? é uma assinatura anual mas é bem baratinho vale a pena pra você vender terei suporte? sim aqui ó terei vídeos tutoriais pra ajudar? sim ó você pode ver aqui o plugin vai ter atualização? sim preciso ter hospedagem Wordpress instalado pra usar o Super Percel? sim, tá? então são essas aqui as dúvidas que geralmente você ia ter que eu já tô te respondendo aqui então vale muito a pena isso aqui, tá? qualquer dúvida que tiver sobre esse plugin aqui pode me chamar e outra coisa, tá? aqui na descrição também tem um treinamento aonde você vai aprender a vender em dólar ganhar em outras plataformas aí também se você tá começando agora você pode adquirir o treinamento através da minha indicação e eu vou te dar todo o suporte via WhatsApp te encaminhando ali tirando todas as dúvidas e também né te levando pra um caminho mais rápido ali pra você conseguir fazer vendas de formas rápidas de formas instantâneas né te pegando ali pela mão basicamente ali tudo que você tiver ali de dúvidas eu vou tá te esclarecendo pra que você consiga ter uma caminhada mais rápida aqui nessa onda aqui de ganhar na gringa beleza? se você gostou desse vídeo aí comenta aqui abaixo também se quer que eu traga mais conteúdos igual a este aqui sobre plataformas novas e também ferramentas que vão te ajudar a vender lá na gringa deixe aí o seu comentário beleza? e também deixa o seu like pra nos ajudar a chegar a esse vídeo aqui a mais pessoas também arranquear mais esse vídeo pra que eu consiga alcançar pessoas novas também e lembrando que todos os links na referência desse conteúdo vai tá aqui na descrição beleza? então um grande abraço pra você e fique com Deus então um grande abraço então um grande abraço e aí